Veja o que o Felipe Neto falou sobre o caso do Elon Musk e Alexandre de Moraes. A decisão de Alexandre de Moraes é um chute na bunda do Kiko dos Foguetes. Não só a determinação colocou o Elon Musk contra a parede de calças arriadas, mas também provou que ele falou e falou, mas não fez nada. Elon Musk arregão. Agora pronto, chegou o hipócrita cancelador geral da República. O Elon Musk é o Kiko dos Foguetes, é um zé ninguém. Até porque o f***, o brabo é você, não é mesmo o Felipe Neto? Você que é f***. O Elon Musk desenvolve carros elétricos, satélites, energia solar. Revolucionou a corrida espacial no século XXI com os foguetes que dão ré. Mas o brabo mesmo é você, né Felipe Neto? Que imita uma foca e pinta o cabelo de roxo. Dois, um... Eu sou uma foca, olha! Pra que Starlink em lugares remotos e mais pobres? O brabo é você que passa vergonha no YouTube e fala m*** no Twitter. Felipe Neto, nem pra conseguir uma vaguinha no governo você presta. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista. Você acha que Elon Musk tá preocupado com a sua opinião? Vai voltar a gravar conteúdo pra criança na internet que você ganha mais.